Quanto tempo dá um sorriso para o teu esposo, para o teu marido, para o teu namorado, para o teu cruz? Amém? Precisamos, lembre-se que lá fora é sorrisos, lá fora está tudo lindo, amém? Lá fora está tudo bem, tem que estar tudo bem na tua casa, amém? Alegria na tua casa. Antigamente eu trabalhei muito mesmo, eu nunca saí sem deixar meu esposo com o almoço pronto, e tinha minha mãe que chegava para ajudar a Sara, mas eu deixava o almoço deles todo prontinho, não importa o que eu ia sair ou o que eu ia chegar, e ele me dizia, eu gosto da tua comida, meu Deus do céu, eu afim que ele dissesse que eu gostava da comida de manhã, né? Ele gosta da sua comida, eu amei, amei, hoje eu valorizo isso, irmão, hoje eu valorizo isso, mas naquela época eu não valorizava, você já está tão acelerada aqui, está deixando de fazer coisas que você não fazia, vai ficar tratando de marido e não vai, admire ele, ache ele lindo, o Senhor vai aperfeiçoar do jeito que você precisa, amém? Em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, deixa eu corro um pouquinho, o 17, o rei, olha que lindo, irmão, o 17, E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, pois a coroa real na sua cabeça e fez rainha em lugar de Vastim, aleluia, Vovinte, Esther, porém, não declarava, não declarava a sua parentela e o seu povo com o Mardoqueu lhe ordenara, porque Esther cumpria, porque Esther obedecia o mandado de Mardoqueu, como a criara. Não importa o que aconteceu com aquela mulher, se via que ela não era princesa, no outro dia ela era rainha, ela era irmã, uma mulher pobre, morava na rua, não tinha nada demais no lado dela, no lado dela, no lar que ela morava, tem uma coisa, amor, obediência, conselho com as coisas de Deus, ela guardou o coração, aleluia, e quem guarda o coração para o Senhor, ele vê, o teu coração precisa estar guardado, embora irmão, às vezes a gente fica tão inubida com as coisas, para onde a gente está indo, porque nunca aconteceu isso na tua vida, e você está, vai passar, só não vai passar a palavra do Senhor, o restante, tudo vai passar, a tua dor de hoje vai passar, o que você está fazendo com essa dor de hoje? A tua dor de hoje, irmão, pode ajudar mulheres, incentivar mulheres a sair do lugar que você está hoje, com o teu testemunho, o teu testemunho pode virar, irmão, a vida de alguém, você abrir a boca e dizer, irmão, já estive nessa situação, mas hoje o Senhor me honrou, hoje eu sou rainha deste lugar, glória a Deus, aleluia, e não fui eu que tirei, simplesmente o rei óbvio se vaza, porque Deus obedeceu, amém? O nosso Deus, ele faz isso, glória a Deus, então ela já era, aqui irmão, ela já era rainha, agora vai lá para o quarto, procorrer e finalizar em nome de Jesus, aleluia, é, capítulo 4, é a passagem mais conhecida, amém? Verso 11, glória a Deus, vocês já entenderam o contexto? naquela época, irmão, era muita perseguição, e até hoje é perseguição com o povo do Senhor, Mardoqueu era um homem que guardava os preceitos do Senhor, o coração do Senhor ensinou isso para Radassa, amém? Ele era obediente, ele não se curvava diante a ninguém, a não ser Deus, não se curve diante a tribulação que você está passando, se curve diante do Senhor, amém? Amém? Só ele, irmão, só ele, todo mundo da história, então havia um edito, que o homem chamado Amão, um homem muito ruim, mas ele queria ser, irmão, honrado, em todas as províncias, ele queria ser reconhecido em todos os lugares, bem que o rei, deu essa ousadia para ele, quando o rei assinou ele e tal, que todo aquele que não se curvasse, irmão, era rebeldia, e Mardoqueu estava sempre na porta do palácio, olhando o estéreo, querendo saber o estéreo, então ele tinha muita informação, amém? Então aquele homem, ele descobriu, que estava tramando contra o rei, e ele deu informação para o rei, tem dois homens, estou arredondando a minha história, tem dois homens que desejam a morte do rei, e isso chegou aos ouvidos, amém? E foi Mardoqueu que deu, mas quem tomou as decisões para resolver, tudo foi um homem chamado Amã, então Amã, irmão, era bem vista aos olhos do rei, amém? E ele queria que todo mundo se curvasse, quando ele passasse, mas Mardoqueu não, tem coisa, irmão, que vai servir para alguns, mas para você, não, porque você conhece, porque você obedece, porque você crê, amém? Então você não vai se curvar, então, diante dessa trama, aleluia, foi criado esse edital, Mardoqueu ficou sabendo, rasgou suas vestes, chorou pelo meio da rua, todo o povo ficou sabendo, que todo aquele que era judeu, deveria morrer, e quem tinha esse segredo no palácio? Esté, ela tinha um segredo no palácio, o teu segredo, isso que você guarda, irmão, um dia vai precisar ser revelado, aleluia, primeiro, porque precisa ser tratado, segundo, porque você precisa ser uma mulher restaurada, nada vai te prender, quando você for restaurado, essa situação, irmão, foi criada todinha, porque esse crente não tem mentira, cristão não tem mentira, e você imagina que esse homem amava a esposa, tinha com a esposa, então, em algum momento, ela tinha que se revelar, a origem daquela mulher, e foi revelado de um jeito, irmão, para ser história, para mim e você, aleluia, amém, foi revelado de forma grandiosa, porque o que Deus está fazendo nessa igreja é grande, porque o que o Senhor está fazendo na tua vida é grande, põe para fora, tudo aquilo que pinha açúcar, que dor, que está escondido, é segredo, fala, trata, porque você vai ser vaso do Senhor, outras mulheres, vai ser sarada, através do teu testemunho, cura da alma, aleluia, cura do Espírito, amém, Deus, eu não posso ver aquilo que você guardou, mas Deus veio todas as coisas, aleluia, amém, ele vê, agora ele precisa que você confesse, e você precisa querer ser tratada, nós precisamos querer ter uma mudança de vida, o que Deus vai fazer na tua casa vai começar por você, amém, amém, o Espírito Santo me incomodou para te dizer, o que Deus vai fazer, vai ser através da tua vida, amém, amém, vai ser através da tua vida, aleluia, diz assim, todos os cegos do rei, todo das províncias do rei, bem sabem, que para todo homem ou mulher, que entrar o rei, em um pato interior, sem ser chamado, se não, se levantar, não, se não a sentença, de morte, salvo se o rei, estender a ele, um cedro de ouro, para que viva, e eu nesses trinta dias, não sou chamada, a entrar ao rei, aleluia, e diz assim, fizeram saber, amar do que eu, as palavras de Esther, o homem que criou hoje, ele estava precisando, que ela entrasse na história, só que ela já estava dentro da história, aleluia, aleluia, glória a Deus, quando Deus levantou Esther, aleluia, não foi quando ela entrou naquele reino, foi quando ela nasceu, foi antes do ventre da mãe dela, glória a Deus, o que Deus tem contigo, foi antes da fundação do mundo, amém, amém, ai Fernanda, que tempo ruim, o Senhor já sabia, que você ia passar, cadê tua obediência, diante a essa adversidade, amém, cadê tua obediência, o 13 diz assim, então disse, Mardoveu, que tornasse a dizer Esther, não imagines, em teu ânimo, que escaparás, na casa do rei, mais do que todos os outros judeus, aleluia, veja a exaltação desse homem, porque, se de todos ficar lá, nesse tempo, socorro e livramento, de outra parte, virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai, perecereis, e quem sabes, se para este tempo, aleluia, como chegaste, aleluia, glória a Deus, amém, 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 aleluia, mas eu quero simplesmente chamar a atenção dela, e eu vim chamar a atenção tua hoje, boca do Senhor, irmão, amém, Jesus, vai ficar calada, e mesmo, abre a tua boca, e começa a adorar, aleluia, vai ficar quietinha mesmo, aleluia, talvez ela disse assim, eu conquistei, eu consegui, é difícil, irmão, você ganhou, você não tinha um carro, você não tinha nada, agora você tem um carro bom, você tem uma vida boa, e ela se deparou assim, eu posso perder tudo isso, aí ele lembra, e onde ela vem, quais origens dela, e o que realmente importa para ela, aleluia, o que importa para você, é a salvação da tua família, amém, Jesus, aleluia, o que importa para você, é ver tua família nos pés do Senhor, aleluia, a riqueza vai passar, eu não estou dizendo para você, não investe em teus filhos não, invista mesmo, mas diga a ele, que foi Deus que abriu, invista mesmo, mas diga a ele, que sem o Senhor, não ia acontecer, ensina teu filho, a obedecer, as coisas de Deus, irmão, ensina a eles, a ser fiel, tem coisas, irmão, que é você que vai dizer, e tem algum momento, da vida dos teus filhos, da tua vida mesmo, que você vai esquecer, mas eu vim aqui, lembrar, que o Senhor te chamou, para ser cabeça, e não calma, aleluia, Deus te chamou para isso, às vezes a gente fica, irmão, tão encantado, meu sonho era ter uma casa própria, meu sonho era ter uma casa, uma cama redonda, meu sonho era ter uma coxa de chanil, existe ainda a coxa de chanil, uma coxa de chanil, meu sonho, e minha mãe falava tanto, quando eu era pequena, irmão, essa coxa de chanil, era um sonho, rosa, enfim, não adianta nada disso, se a gente perder, a vida eterna, e se a gente sair, dos preceitos do Senhor, amém, conquista mesmo, queira mesmo, mas ensina teus filhos, o caminho, que deve andar, ensina teu marido, a ser bom esposo, ensina irmã, tuas irmãs, tem irmã que precisa, de um conselho teu, de um abraço teu, e não é para sair falando, por aí não irmão, amigo irmão guarda, aleluia, amigo irmão, Jesus, tu nem sabe, que está genjoando por mim, é verdade, talvez tu pediu, a um colega assim, Jesus, não é por mim, essa semana irmã, ela está certa, mas ela não obedeia, não irmão, mas alguém viu, está genjoando, e tu nem sabe, aí tu fala assim, eu sou tão grata, fulano, eu pedi, eu pedi, aleluia, o Senhor está te guardando, amém, o Senhor está te preservando, glória a Deus, você acha que já viu tudo, o Senhor está preservando você, aleluia, para este tempo mesmo, o Senhor guarda, irmão, o Senhor guardou, radaça naquele lugar, para este tempo, para ela ser boca do Senhor, glória a Deus, para ela toda a província, aleluia, aleluia, não se cantou não com as luzes do palácio, não, verdade, não se cantou não com as cortinas, mais, não, o encanto dela agora, era salvar o meu povo, glória a Deus, aleluia, o encanto daquela mulher, ser boca do Senhor, aleluia, você imagina, aleluia, uma rainha,